A próxima caixa que vai ser lançada no CSGO, Sonhos e Pesadelos ou Dreams and Nightmares em inglês, tá prestes a ser lançada, na real ela pode sair a qualquer momento, não tem data certa. Essa caixa foi também um concurso de arte, o que na minha opinião foi algo bem bacana pensado aí pela Valve, já que ela presenteou realmente os criadores de skins com bastante dinheiro, acho que 100 mil dólares pra cada vencedor, né, pra cada skin vencedora. Além da comissão que os criadores das skins vão ganhar também, eternamente, como royalties, né, pela criação aí da skin, eles ganham sempre uma porcentagem de todas as vendas feitas dentro do Steam Market. Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. O que a gente quer saber, nós aqui da comunidade de skins, é quanto que vai ser lançada essa caixa, porque toda vez que sai uma caixa nova no CSGO, o mercado acaba crashando. Muitas skins caem de preço, principalmente skins líquidas. O que significa alta liquidez? Uma skin que é vendida rápido, que você coloca e em um segundo ela já vai embora. Essas skins sempre tem a tendência de dropar muito de preço quando lança uma caixa nova ou uma operação, porque a galera dá uma desesperada, vende os itens que tem ali parados no inventário por um preço um pouco abaixo do mercado, simplesmente pra comprar logo a nova caixa ou comprar o passe da operação e tentar aí ter a sorte de ganhar skins novas logo no primeiro dia pra vender por um preço bem alto. E a gente já tá cansado de saber como que funciona a mecânica de lançamentos da Valve. Uma vez eu ouvi uma frase que ficou na minha cabeça que é o seguinte, a Valve não é o tipo de empresa que lança novidades a todo momento, mas quando ela lança sempre são novidades grandes. E geralmente também tá relacionado aí com as estações do ano. Pode parecer um pouco idiota, mas às vezes a Valve calcula aí os lançamentos dela baseados em uma estação do ano acabando e outra começando. Vocês entenderam, né? A mente lá dos caras da Valve é muito doida. Nós já tivemos as 17 skins anunciadas, as duas que com certeza vão chamar mais atenção aqui são as skins Covert. Eu não achei a MP9 tão sensacional assim, mas a gente tem que ver em game, talvez alguém vai acabar aplicando algum adesivo colorido, sei lá. Já a AK-47 eu gostei, só que achei muito poluída. Provavelmente vai rolar um craft, eu já falei num vídeo aqui no canal que um colecionador já tá pensando em fazer um craft com 4 dignitas assim que essa AK sair. E vai ficar uma explosão de cores. Agora, o que todo mundo quer saber mesmo é a data de lançamento. Provavelmente vai ser quando acabar o tempo aqui pra gente completar as missões da nova operação. A 16ª semana já foi liberada, inclusive eu tenho que completar aqui as minhas últimas missões pra minha moedinha diamantar, que vai ficar bem chique no inventário. Tá rolando, como eu tinha falado pra vocês em uns vídeos aí, a promoção dos adesivos, daqui das cápsulas. Então é só terminar aqui essa operação que com certeza a Valve vai lançar a caixa nova. O que muita gente tá se perguntando é se essa caixa nova vai lançar aqui facas novas ao CSGO. E eu acredito que sim. Podem ser facas, podem ser luvas, a gente não sabe ainda porque a Valve sempre gosta de guardar segredo, um certo mistério ali pro finalzinho. Inclusive, eu já quero saber a sua opinião. Você acha que nessa caixa vão dropar luvas ou vão dropar facas? Comenta aí embaixo pra mim que eu vou fazer um outro vídeo ainda a respeito disso, que eu acho que vai demorar pelo menos mais uma semana pra sair essa caixa. Acabei de caçar aqui um dado interessante, tá? A operação vai ir até o dia 20 de fevereiro. Ou seja, tá acabando já, galera. Já tá perto do fim. É bom fazer essas missões logo, senão eu vou perder a minha moeda diamantada. E com a chegada dessa nova caixa, eu sinceramente espero que a player base do CSGO suba. Mais players joguem aí o nosso CSzinho maravilhoso. Porque assim o mundo das skins também vai ficar aquecido. A economia aí vai dar uma melhorada com a chegada de novas skins. Com várias skins líquidas a um preço mais barato, onde a gente vai poder investir. Já que com certeza essa caixa nova vai fazer um crashzinho no mercado. E aí todo mundo vai poder comprar skins mais baratas aí, beleza? Tem muita gente também que fica perguntando se as skins da Operação Reptide vão cair de preço ou vão subir de preço. Provavelmente as skins vão dar uma quedinha assim que sai a operação. Principalmente as skins mais líquidas. Eu não considero um bom investimento Alp Desert Hydra, nem a cara, a besca dourada. Apesar delas serem descontinuadas logo depois aí desse dia 20 de fevereiro. Porque não vai mais gerar a caixa, nem vai ter como abrir aqui, né, as armas da coleção. Mas sei lá, pra mim essas skins são meio furadas, porque existem 6 mil Alps Desert Hydra. Também existe ela na versão Souvenir. Enquanto a Gangneer, por exemplo, só dropou 3 mil vezes. Dá pra ver que pelo fato de ter o dobro de Alps no mercado, eu não acredito que ela vai valorizar. Igual aconteceu aí com essa Alp aqui, que é hoje a segunda mais cara. Só perde pra Dragon Lore. Bom, deixa eu fazer aqui as minhas missões antes que eu fique aí sem a minha medalhinha diamantada. Deixa o like aí antes de ir embora e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, falou!